A violência política de gênero contra o prefeito de Alpinópolis, no sul de Minas, Rafael Freire motivou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. O prefeito participou de forma remota e contou que foi vítima de fake news que tentaram difamar a imagem dele na cidade. Os ataques homofóbicos foram além. Ele já foi ameaçado de morte várias vezes, teve o gabinete na prefeitura invadido e a casa dos pais danificada. A série de acontecimentos fez com que ele desistisse de disputar a reeleição em outubro. Não é somente uma situação que diz respeito à minha sexualidade em si, mas é, na minha visão, um atentado direto contra a democracia. para expulsar desse processo democrático, para expulsar do processo eleitoral, pessoas que, assim como eu, trazem a voz de uma minoria que a cada dia vem sendo focada, a cada dia vem sendo excluída desses espaços de debate, de discussão. A deputada Bela Gonçalves defendeu a punição dos criminosos que foram presos, mas já estão soltos. Ela ainda pede uma postura mais efetiva do judiciário e da polícia civil na investigação de casos de LGBTfobia. A Assembleia tem sido protagonista para provocar a justiça eleitoral, os ministérios públicos, a justiça, para que faça justiça para esses casos que já estão tipificados na legislação, que fala da violência política e fala também dos crimes de racismo e de homofobia, que são crimes hoje já reconhecidos no Brasil. O problema é que, muitas vezes, a forma como o judiciário e outros tratam esses crimes fazem com que a solução nunca venha.